Fala pessoal, tudo bem? Está desesperado com o raciocínio lógico para o concurso do TRF3? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje está aqui. TRF3. Tudo lindo. Aqui. O segredo da prova de raciocínio lógico da FCC. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo aí. Aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Tenho certeza disso. Vamos juntos nessa corrente do bem. Mas antes de começarmos aí o nosso aulão, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora, pessoal, vamos a mais um depoimento, mais uma prova real do método MPP. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Olha que depoimento bacana, pessoal. Rapidex, olha. É o depoimento do Cláudio. Vamos lá. Olá. Olá. Gostaria de deixar aqui um relato que adquiriu o módulo completo de raciocínio lógico. Há um ano. E venho tendo resultados surpreendentes e algumas aprovações desde então. O pesadelo tem se tornado um bom quando algumas trovoadas desde então. Obrigado pelo empenho. Cláudio César Abrantes. Cláudio, muito obrigado por você acreditar na gente. E, claro, também fazer por onde. Não adianta também você chegar aqui, pessoal, comprar o curso do Matemática para Passar e não se dedicar e não estudar. Tem que haver aqui uma reciprocidade. Nós fazemos aqui a nossa parte e você, do outro lado, com certeza vai fazer a sua. Que é se comprometendo, estudando, ter disciplina, estar focado. Enfim, parar com a cervejada, com a balada. É aquela imersão total, pessoal. Você tem que se entregar. Porque eu sempre falo isso para os alunos. O sofrimento é temporário, mas o cargo é permanente, pessoal. Vamos juntos. Falta pouco para chegar o dia da nossa prova e vamos juntos nessa caminhada. Legal? Agora, pessoal, vamos dar início à nossa aula. Deixa eu fazer aqui a transição. Caneta e papel na mão. E simbora. Vamos lá. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. É, isso aí. Vamos lá. Está aqui o meu Instagram. Vai lá. Que a gente bate um papel. E agora, pessoal, caneta e papel na mão. Baixe o material da aula. Está tudo aqui. Mas onde está o material da aula? Está aqui na descrição do vídeo. E vamos dar início à nossa primeira questão. Sem querer, querer e corococó. Simbora, pessoal. Está aí. Considere a sequência. Vamos lá. Todo mundo está vendo aí a sequência. Tem que o primeiro termo é... Aí está aqui essa fração. Aí ele está perguntando, pessoal, qual é o sétimo termo dessa sequência. Então, vamos lá. Já vou colocar aqui sete tracinhos. Essa questãozinha aí é bem atual. Caiu no TRF4. Se eu não me engano. É a prova bem atual da FCC. Então, está aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vamos lá. Vou começar a análise com os denominadores. Está aqui. Eu vou analisar aqui os denominadores. Porque está bem simples, né? Olha aqui o que está acontecendo com os denominadores. Vamos lá. 3 elevado a menos 1, 3 elevado a zero, 3 elevado a 1, 3 ao quadrado. Pô, ficou fácil, né? O próximo seria quem? 3 ao cubo, 3 à quarta e 3 à quinta. Então, eu já sei que o denominador, o sétimo termo, é 3 à quinta. Agora, o numerador tem base 2, só que aí vai intercalando. É um positivo e o outro negativo. Cabeça de gelo. Vamos lá. 2 elevado a zero, menos 2 elevado a 1. 2 ao quadrado, menos 2 elevado a 2. Então, agora é o positivo. Só que o positivo, pessoal, o positivo, ele vai aumentar de 2 em 2. Cuidado com isso. Então, aqui é 2 elevado a zero, 2 elevado a 2. Então, agora, pela lógica, vai ser 2 elevado a 4. Vai aumentando aí de 2 em 2. É isso? Agora, quando é negativo, o expoente vai aumentando de 1 em 1. 1, 2. Então, o próximo agora seria menos 2 elevado a 4. Menos 2 elevado a 3. Perfeito? Só que agora, pessoal, a base do sétimo é positiva. Do sétimo termo, né? Está intercalando, né? Agora, a base é positiva. Só que quando a base é positiva, vai de 2 em 2. Ó, zero, 2, 4. Então, o próximo seria quanto? 6. É isso? Seria 2 elevado a sexta potência. Aí, pessoal, ficou fácil. Né? Descobrimos aqui o sétimo termo. Vai ser 2 elevado a sexta, sobre 3 a quinta. 2 elevado a sexta, vou colocar aqui em cima. É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 6 vezes, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aí vai dar 64. 3 elevado a quinta potência, é você multiplicar o 3 5 vezes. Matemática básica. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. 5 vezes, é 5 vezes, é 1, 2, 3, 4, 5. Isso aí vai dar 243. Transformando aqui, ficaríamos com 64. 244 sobre 243. E olhando a resposta, vamos lá marcar o V da vitória. Gabarito. Letra A. Então, pessoal, deixa eu aparecer aqui, para a gente trocar uma ideia. Então, pessoal, essa questãozinha aí foi de uma prova bem recente da Carlos Chagri, né? Aonde, nessa sequência aí, ele cobrou a matemática básica. Você teria que ter o conceito aí, básico, de potência. E entender o que está acontecendo de um termo para o outro. Tanto no denominador, quanto no numerador. Então, é uma questão, para mim, na minha opinião, bem tranquila. Legal? Coloca aí no bate-papo. Está tudo lindo? Você está gostando aí da aula? Já deu o seu gostei aí no vídeo? Isso é muito importante para a gente. Legal? E no final, como sempre, eu sei que você está aí se preparando para o concurso do TRF3. Você já deve estar aí. Pô, Marcão, tem curso. Geralmente, os alunos deixam aí nos comentários. Pô, Marcão, estou interessado em comprar um curso e tal. No final, a gente bate um papinho. Fizemos um curso com muito carinho para vocês, com toda a teoria cobrada na FCC. Legal? Vamos lá para a gente seguir com o nosso aulão. Olha aí, pessoal. Mais uma questãozinha aí de raciocínio matemático. Está lá no nosso edital. A questão anterior, eu posso falar que é uma sequência também, não deixo de ser. Mas tem ali um raciocínio matemático. Legal? Então, vamos lá, pessoal. Está caindo muito na Carlos Chagas probleminhas que envolvem aí a ideia de equação do primeiro grau. Que sempre cai num sisteminho. Então, vamos lá. Olha aí essa questão. Uma maçã verde. Há uma maçã verde. Uma maçã vermelha. E uma laranja. Deve-se verificar quanto cada fruta pesa. Mas só podem ser pesadas. Método dos 50, né? Tio Renatão adora falar isso aí com vocês. Então, a gente tem que ir marcando. Então, só pode pesar as frutas de duas a duas. Agora, vamos lá. Aí, ele vai criar aqui algumas situações. As maçãs verdes e vermelhas juntas pesam 450 gramas. A verde e a laranja juntas pesam 390 gramas. A maçã vermelha e a laranja juntas pesam 360 gramas. A maçã vermelha pesa. Então, vamos lá, pessoal. Vou montar aqui um sistema de equações do primeiro grau. Vamos lá. A quantidade de maçã verde. Vou colocar aqui x. Vermelha, y. E laranja, z. Beleza? Aí, vamos lá. Primeiro caso que ele colocou aqui. Ele pesou uma verde e uma vermelha. Então, verde com vermelha vai ser x mais y. Então, x mais y vai dar quanto? 450 gramas. Tá? Chamei a verde de x e a vermelha de y. Tá legal? Vamos lá. Agora aqui, o inimigo é gênero. Vamos lá. Verde. Agora, ele vai pesar uma verde com uma laranja. É verde com laranja. A verde eu chamei de x e a laranja eu chamei de z. Então, vai ser x mais z. Isso aí tem que dar quanto? 390. É só ir seguindo ali o que o probleminha está falando. Por fim, ele vai pesar agora a vermelha com a laranja. Aí, eu vou olhar a letrinha. Vermelha é y, laranja é z. Então, y mais z tem que ser igual a quanto? A 360. Aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Olha o macetão que eu vou passar para vocês. Método MPP. Ó, a primeira coisa que a gente faz nesse tipo de probleminha, que tem três variáveis, é somar tudo. Eu vou somar toda essa galera aqui. Esse é o macete. Vamos lá. O x aparece duas vezes. Então, x mais x. O x aparece aqui duas vezes. Então, x mais x vai dar quanto? 2x. Mas o y também aparece aqui quantas vezes? Duas vezes. Então, y. O y aparece duas vezes. y mais y vai dar 2y. E, por fim, o z. Ele aparece aqui duas vezes. Então, z mais z vai dar 2y. Perfeito. E somando ali os caras, 450 mais 390 mais 360. Isso aí vai dar quanto? Embora o choro e se embora. Vai dar 0. 9 mais 5, 14. 14 com 6, 20. Tranquilão na nave. 1, 2. 4 mais 2, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. Vai dar 1, 2, 200. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Para ficar tudo lindo. Eu vou agora simplificar. Porque a ideia é que eu encontre o valor de x mais y mais z. para poder matar a questão. Sempre num probleminha desse tipo, no final vai rolar sempre uma simplificação. Então, aqui, eu vou pegar essa galera e vou simplificar todo mundo por 2. Então, simplificando por 2, vai ficar x mais y mais z igual a 600. Então, sempre que for possível simplificar, você vai simplificar. Legal? Então, sempre que rolar, sempre que chegar nessa situação e der para fazer uma simplificação, tem que simplificar. Legal? Então, simplificamos ali todo mundo por 2. Agora, pessoal, vamos quebrar a questão. Vamos lá. É só olhar agora a pergunta. Ele está querendo... Qual maçã? Ele quer a vermelha. Ele quer o peso da maçã vermelha. E a maçã vermelha é o y. A maçã vermelha é o y. Então, qual é a malandragem aqui? Olhando lá o sistema, quanto vale x mais z? Perdão. Quanto vale x mais z? 390. Aí, eu vou substituir. No lugar do x e do z, eu coloco 390. Aí, vai ficar y mais 390, igual a 600. Tudo lindo. Y vai ser igual a 600, menos 390. Isso aí vai dar 210. Olhando lá as opções, gabarito, letra B de bola, e passamos aí para a próxima questãozinha. Então, pessoal, isso aí é um probleminha de equações. Então, é bastante treino, porque às vezes a questão não é difícil. Ela é apenas trabalhosa. Vamos lá. Mais um probleminha. Também caiu na provinha do TRF4. Foram vários cargos. E essa aí caiu na prova também. Vamos lá. Maria Tem Três anos De diferença Do seu irmão mais velho Daqui Daqui A nove anos O produto Das idades De ambos irá aumentar 288 unidades Ele quer saber Qual a idade da Maria Pessoal, é o probleminha Do presente e futuro Como assim presente e futuro? Presente é o hoje, né? E quando ele fala daqui a nove anos É o futuro Aí eu vou colocar aqui As idades, né? De Maria E do seu irmão mais velho No presente Ele fala o seguinte, pessoal Vamos lá Maria Tem três anos De diferença Então Se Maria tem X O irmão dela tem X mais 3 Por quê? Ele é três anos mais velho que Maria Se a diferença é de 3 Se a diferença é de 3 anos Significa que ele é 3 anos mais velho Legal? Isso Hoje Tá? No presente Só hoje Deixa eu diminuir aqui a letra Para não embolar o meio de campo M De Maria E De irmão Porque ficou feio Eu tenho toque Eu tenho toque Eu tenho toque Deixa eu colocar aqui De vermelho Que aí não vai enrolar o meio de campo Ó Maria E o irmão de Maria Presente E aqui o Futuro Perfeito Aí ele fala o seguinte Ó Futuro Daqui a 9 anos Ou seja Se passaram 9 anos Então Maria A idade dela vai ser quanto? X mais 9 Passou para X mais 9 E a idade do irmão Também aumentou de 9 Então vai ser X mais 3 mais 9 Fazendo aqui a continha A idade do irmão no futuro Vai ser X mais 12 Agora a gente pode Equacionar a parada O que que ele fala? Que o produto das idades Irá aumentar Em 282 Unidades Ou seja O produto das idades No futuro Ó O produto Ele está falando o seguinte Para a gente O produto das idades No futuro Vai aumentar 288 unidades Ou seja Vai ser O produto Das idades No passado Opa Vai ser igual Ao produto Das idades No passado Mais 288 Aí pessoal Cabeça de gelo Né? Distribui Se não tu se ferroia Vou aplicar aqui A distributiva Matemática básica Ó Vai ficar X ao quadrado Mais 12X Mais 9X Mais 108 Isso é igual Vamos lá Cabeça de gelo Pessoal Distribui Se não tu se ferroia Agora vamos aqui Agora vamos aqui Passa a passo Vai ficar X ao quadrado Mais 3X Mais 288 Facão no X ao quadrado Sempre que for igual Em lados opostos Você pode cortar Agora vamos organizar aqui A bagunça 12 mais 9 12 mais 9 Vai dar 21 Vai ficar 21X Mais 108 288 É igual 3X mais 288 Tietê tecla Letra de um lado Número do outro Aí tem que ter paciência 21 menos 3 Vai dar 18 288 288 Menos 108 Vai dar 180 Lindo Qual é o valor do X Que é a pergunta 180 Dividido por 18 E vai dar 10 Então pessoal Qual é a idade de Maria A idade de Maria É o X Tá Então a idade de Maria A idade Vou colocar aqui embaixo A idade de Maria É o X Então a idade de Maria É quanto? 10 anos Tá A idade de Maria É o presente A idade dela hoje 10 anos Gabarito Letra A Ah Marcão Né Tem uns caras aí Que olham a resposta Que olham a solução Dos outros Às vezes o cara Não teve nem essa ideia Aí o cara vem Ah Marcão Testei a resposta E já deu a letra A Beleza Mas se fosse a letra A Né E a ideia pessoal Tudo bem que é uma prova Você tem que ter essa técnica Mas nem sempre vai dar pra você Testar a resposta Né Então tá aí a solução na íntegra Pra vocês Legal Esse é o estilo FCC As provas realmente Né Deixa eu até voltar aqui pro cantinho As provas Realmente são trabalhosas E isso tudo a gente massifica Né Muito bem lá no nosso curso teórico São vários exercícios São treinamentos Né Desenvolvemos aí uma técnica diferenciada Que é o método MPP E com certeza No curso você vai Né De tanto você praticar De tanto você fazer ali Várias questões Você Com certeza vai aprender E não vai dar mole Na prova Beleza Vamos lá pessoal Simbora Pra próxima Questãozinha Lindo esse aulão né Só questõezinhas da FCC Recentes Vamos lá Próxima questão Agora vamos ver Raciocínio lógico mesmo Né Agora é o raciocínio verbal Vamos ver argumento Olha aí Em uma festa Se Carlos está acompanhado Ou está feliz Ele canta E dança Se na última festa Em que esteve Não dançou Então Carlos Necessariamente Então pessoal Isso aí é uma questão De argumento Né E toda questãozinha Todo probleminha De argumento A gente parte do princípio Que todas as informações Dadas São verdadeiras Né Então tudo Que ele está falando aí É verdade Aí vamos lá Começando De baixo pra cima Né É sempre Essa ideia Procurar uma frase Que geralmente Está lá no final E a partir dela A gente vai encontrando As outras Então está aqui Carlos Não dançou Isso é verdadeiro Aí pessoal Presta atenção Aqui no consequente Na segunda parte Da condicional É uma conjunção O E É a conjunção Então vamos lá Não dançou É verdadeiro Dançou Falso No E pessoal Se um é falso Já garante Que o resultado É falso Então essa conjunção Aqui Ela é falsa Independente De ele cantar De ele cantar Ou não Não tem como saber Se ele canta Ou não Mas se na conjunção Né Uma proposição For falsa Já garante Que o resultado É falso Porque só dá Verdadeiro Se tudo For verdadeiro Agora pessoal Temos aqui Temos que analisar aqui A condicional Não é isso? A segunda parte Da condicional Ela é falsa Então Para dar verdadeiro Na condicional Com a segunda parte Falsa A primeira Tem que ser falsa Falso Falso Só vai para trás Lembra do macete Não pode aparecer A vera ficha Então se a segunda É falsa Sempre A primeira Tem que ser falsa Só que a primeira É uma disjunção Inclusiva Estou te dando Uma mini aula De tabela verdade Só que na disjunção Inclusiva No ou Só dá falso Quando tudo é falso Então Carlos está acompanhado E Carlos está feliz Com certeza É falso Então Dessa estrutura aqui A única coisa Que não podemos Afirmar nada É se ele canta Ou não canta Então isso aqui Realmente É duvidoso Agora Podemos Encontrar A conclusão Vamos lá Mediante aqui O argumento Vamos encontrar A opção Que o resultado É verdadeiro Não estava Acompanhado Está acompanhado É falso Está aqui no texto Está acompanhado É falso Então não está Acompanhado É verdadeiro O mais É o E O mais É o E Está feliz É falso Nem vou olhar No E Se um é falso Já garante Que o resultado É falso Então a letra A Está fora Estava acompanhado Estava acompanhado É falso O mais É o E No E Como eu falei Se um for falso Já sabemos Já sabemos Que o resultado É falso A letra C Não estava Acompanhado Isso é verdadeiro Nem feliz Esse nem Significa o E Mas não Então essa frase aqui Se eu fosse Reescrever ela No mesmo sentido Lógico Seria o seguinte Não estava Acompanhado E E Não Vou colocar aqui E Não Estava Feliz Não estava Feliz Isso é verdadeiro No E Pessoal Tudo V Dá V Lindo Gabarito Letra C Não Cantou E cantou É duvidoso Então pessoal A única Que é verdadeira É a letra C De casa Gostaram Dessa questãozinha Linda demais Isso É raciocínio lógico Da Carlos Chagas Legal Sempre cai uma dessa Na prova E o aluno Acha que a interpretação Ele tenta levar Para o português Em algumas questões Dá até certo Só que isso aqui É matemática É raciocínio lógico Pessoal Legal Tem que ter o conhecimento Da tabela Verdade Show Passamos aí Para a próxima Questão Está tudo lindo Responde aí Sim ou não Coloca aí no bate-papo Vamos lá pessoal Próxima questãozinha Teorema do azarado Vou passar um macetaço Aqui Um macetão Para você Ó Em um salão Estão presentes 25 pessoas Menor número De pessoas Que devem entrar No salão Para que tenhamos Nela Para que tenhamos nele Perdão Com certeza Pelo menos Cinco pessoas Que fazem Aniversário Em um mês Mais um O N pessoal É a quantidade De pessoas Que ele pergunta Que ele quer que faça Aniversário No mesmo mês No caso aqui Seria quanto O cinco Pelo menos Pelo menos cinco Pessoas Que fazem Aniversário No mesmo mês Então esse é o N Aí pessoal Acabou o sofrimento Não perde tempo Você vai substituir E vai encontrar Ó Vamos lá Pelo menos Cinco pessoas Ó Então Para garantir Que cinco pessoas Façam aniversário No mesmo mês Qual seria A quantidade Né De pessoas Vamos lá Seria doze Que multiplica Cinco Menos um Mais um R Seria igual A doze Vezes quatro Mais um Doze Vezes quatro Quarenta e oito Mais um Quarenta e nove Então a resposta Teria que ser Quarenta e nove Né Eu preciso De quarenta e nove Pessoas De quarenta e nove Pessoas Para garantir Que cinco delas Façam aniversário No mesmo mês Do ano Só que ele já falou Para mim Que tem vinte e cinco Pessoas Dentro do salão Então Vinte e cinco Para completar Quarenta e nove Falta quanto? Quarenta e nove Menos vinte e cinco Vai dar Vinte e quatro Então Teria que entrar Aí no salão Mais vinte e quatro Pessoas Para dar as quarenta e nove E assim Garantir Que temos ali Cinco pessoas Que fazem aniversário No mesmo dia Então o gabarito Seria a letra A D Aprovado No meu concurso E você pode fazer isso aí Com qualquer valor Pessoal Você pode testar isso daí De boa Tá O macete é esse E você não perde tempo Na sua prova Por exemplo Se ele falasse para a gente Duas pessoas Fazem aniversário No mesmo mês Então o n vale dois O n vale dois Então onde tem o n Você colocaria dois Aí ficaria doze Vezes dois menos um Mais um Dois menos um Vai dar um Doze vezes um Vai dar doze Doze mais um treze Então A resposta seria treze Né Teremos que ter aí Treze pessoas E assim Sucessivamente Show de bola E essa foi a nossa Última questão Ah Marcão Eu não acredito Essa aula foi muito produtiva Eu aprendi muito Graças a Deus Pessoal Comemore Você chegou ao final De mais uma aula Mais uma etapa Aí vencida Né Por isso que eu sempre falo Juntos Né É um aprendendo Um com o outro aqui E vamos juntos Nessa caminhada Como eu falei pra vocês O sofrimento Ele é temporário E o cargo Ele é permanente Pra você que tá estudando aí Para o TRF3 Eu tenho aqui a solução Pra você Pra você arrebentar na prova Tá aqui ó É o nosso curso teórico Do TRF3 E esse curso pessoal Ele tá com quatro bônus Quatro bônus Sensacionais Pra você Temos ali Cursos de exercícios Né Que é o nosso CTP O Centro de Treinamento De Provas Resolvemos Resolvemos as provas Da íntegra Temos uma apostila De raciocínio lógico Comentadas E entre outras coisas O que você vai fazer Você que tá interessado Você que quer ser aprovado Né Nesse concurso Você vai clicar aqui ó Aqui embaixo Na descrição do vídeo Tem um link Do nosso curso Você vai clicar Lá tem uma aulinha Demonstrativa Pra você dar uma olhada Pra você ver né Como funciona O nosso curso Temos ali Vários casos De sucesso Que colocamos lá Pra vocês Né Além desse Que eu falei aqui Temos lá Outros casos Né Pra você entender Que realmente O método Ele transforma Ele muda A vida das pessoas E no final Tem um valor Do seu investimento Né É um investimento Né Bem bacana Né Bem acessível Que vai mudar A história Da sua vida Né Vai te dar aí Você vai com certeza Ser aprovado E tudo vai mudar Na sua vida Né Você vai poder Dar uma qualidade De vida melhor Pra sua família Ou pro seu filho Pra você Né Enfim Tudo muda E estamos juntos Pessoal Esse curso Vai fazer Toda a diferença Na sua preparação Colocamos também Já esquecendo Colocamos nesse curso Né Um curso De matemática básica Que chamamos De curso de nivelamento Onde ensinamos Né A somar Subtrair E potenciação Então esse curso Pessoal Ele foi feito Com muito carinho Qualquer dúvida Que você tenha Entre em contato Com a gente Né Através Do nosso WhatsApp Na nossa central De atendimento Que está aqui Na descrição do vídeo Sempre deixamos O nosso telefone De contato Ou se você preferir Através das nossas Redes sociais Página do Facebook E Instagram Legal? E agora pessoal Vamos a nossa Mensagem É isso aí Olha que mensagem Bacana Pessoal Vamos lá Trabalhar sério Com fé E dedicação Pode fazer você vencer Todos os obstáculos E conseguir O que quer Então pessoal Trabalhe sério Chegue firme na bola Vamos juntos Né Tenha disciplina Pessoal Né Foco Clareza Clareza No que você quer E com certeza No final Você vai olhar Para trás E vai falar o seguinte Valeu a pena Eu consegui Né Você vai falar Valeu a pena O meu investimento Você está investindo Em você Às vezes na vida A gente estabelece Outras prioridades Legal Não estou aqui Para te criticar Né Comprar um iPhone Pô Sei lá Nem sei qual O iPhone Que está aí agora 11 né Comprar um iPhone 11 É o teu objetivo É a sua prioridade Legal Né Comprar uma roupa de marca É a sua prioridade Comprar um tênis Cara Vai fundo Só não esquece de uma coisa Né O tempo Não para E lá na frente Quando você olhar para trás Pode ser tarde demais Legal Então pessoal É isso aí Matemática é o que Para passar Um forte abraço Valeu